Marco o Evan Turner. Não, fica Stucky. Fica, né? Tá vendo que rolou aqui a screen? Olha o Evan Turner. Olha o Evan... Vou pegar. Vou pegar. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o CJ, o armador do Minnesota Timberwolves, pra mais um jogo dos playoffs da NBA. Mais um jogo dos playoffs contra o Memphis. Esse que vai ser o quinto jogo da série, sendo vencido pelo Minnesota por 3x1. Vamos dar uma olhada? Olha aí, Minnesota vai vencendo então o Menses por 3x1 na semifinal. Clippers já passou pra final da Conferência Oeste. No lado leste, Cleveland vai vencendo por 3x1 o Chicago Bulls. E o Orlando já eliminou o Knicks e tá esperando o vencedor ali daquele duelo. Então vamos partir pro jogo aqui dentro de casa. Quinto jogo, precisamos vencer pra enfrentar aí o Chris Paul na final da conferência. É isso aí, caímos aqui então dentro de casa pra mais um jogaço aqui dos playoffs. As meninas aí vai tentando animar aqui. A galera tá animada, tá de pé, tá aplaudindo, assim que eu gosto de ver. Animação. Playoffs, amigo. Pau come. Não é toda hora. Quem vencer, continua. E vamos aí então em busca da nossa classificação pra final da Conferência Oeste. Pra enfrentar o Chris Paul, enfrentar o DeAndre Jordan, né, o Blake Griffin, enfim, o timão do Los Angeles Clippers. A bola vai subir e se ir embora pra mais um jogão. Vambora. Olha o Conley, machucado. Oh, quase que eu roubei. Fiz a defesa. Ai, não, não. Olha o passe do Conley, velho. Que isso? Lateral bola. Vem, Vonley. Vonley. Isso. Fake. Segura. Passa dentro. Passa dentro alguém. Vai, Vonley. Devolve, devolve aqui. Olha lá, olha lá. Rebote. Rebote ofensivo. Vambora. Wiggins. Wiggins. Tá em cima da linha. Tá em cima da linha, Wiggins. Ai, tá bom. Abrindo os trabalhos. Tá bom. Excelente. Marcação. Boa, Vonley. Isso, garoto. Contesta ele. Contesta ele, Vonley. Está ok. Está na zona da morte, Stucky. Vem. Isso, vamos para três. Para três. Toma bola, Tony Allen. Não, chega nele. Stucky, Stucky. Corre atrás do Tony Allen, Stucky. Corre atrás do Tony Allen, Stucky. Cola nele. Homem é homem. Isso, lockdown defense. Cola nele. Lockdown defense. Lockdown defense. Vamos, Stucky. Uh. Que jogada defensiva, hein. Boa, boa. Ih, rebote. Sai, Gasol. Sai, Gasol. Vambora, vambora. Wiggins, cola aqui, Wiggins. Isso, garoto. Devolve. Tá, vou dar a volta aqui, ó. O treinador, jogada desenhada pelo treinador. Se liga. Espera, o Wiggins vai vir. O Wiggins vai vir. Espera que o Wiggins vai vir. Espera que o Wiggins vai vir. Sexta. Que jogadaça. Que jogadaça. Espera aí, Ed. Ai, Conley. Não, dou um bote aqui, gente. Vem, vem, vem. Gober. Ai, Gober. Solta essa bola rápido, Gober. Isso, Gober. Ai, não. Ai, não. Vou pegar. Ah, não, 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 não. Errei o bote. Vambora. Conrolei. Não, não, não. Não, 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 não. Rebote. Boa cidade. Vambora. Isso, garoto. Vamos para três aqui, ó. Equilibrado. Para três. Mais uma bola dele. Pede para mim. Taos, Taos. Corre lá, Taos. Corre lá, Taos. Corre, Taos. Ai, Taos. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Faz isso não. Ah, faz isso não, menino cidade. Faz isso não. Tô, né? Picovão. Picovão, volta, Picovão. Picovão, Picovão. Vem, vem, vem. Picovão, vem. Picovão, vem. Picovão, vem. Picovão, vem. Picovão, vem. Picovão, vem. Vamos no fade away. Caiu no fade away. Caiu. Evan Turner. Look down defense. Look down defense. Marco o Evan Turner. Não, fica, Stucky. Fica, né? Tá vendo que rolou aqui a screen? Olha o Evan Turner. Olha o Evan. Vou pegar. Vou pegar. Peguei. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Peguei o Evan Turner. Aqui não, queridinha. Hoje não. Não na minha casa. Rejeitado. First team out defense. Corre lá, caralho, mano. Olha o garrafão vazio, gente. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Enfrentei o Gasol. Enfrentei o Gasol. Passei por cima dele. Tá bom. Wiggins, Wiggins, Wiggins. Aparei. Wiggins, se mexe, se mexe, velho. Caralho, o time. Olha isso, cara. Os caras devolvem a bola. Vambora. Vão ali. Na linha de três pra três. Finalmente. Calma. 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 Vou pegar o Turner. Peguei. Aqui não, Neném. First team out defense, baby. First team out defense. Wiggins, like first team. First team out defense. Vambora, 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 vambora. Ah, eu fiquei com o Gasol. Fiquei com o Gasol. Peguei. Oh, meu Deus do céu, cara. Wiggins. Passa, Wiggins. Vem comigo, Wiggins. 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 Que jogada depois de anular o Gasol na defesa do CJ. Olha o contra-ataque com o Wiggins. Depois de defender muito bem o Gasol, cara. O armador marcando o pivô. Onde está o seu Deus? Olha o passe pra ali aí. Pico com o Andrew Wiggins. Não, não. Ai, essa jogada nunca dá certo, cara. Por que que eu tento, mano? Calma, calma. Tá marcado. Peguei. Uh, fiz falta. Colos over. Agora. McConey. Não. Ai, de novo. Wiggins. Boa, garoto. Salvou o ataque. Boa, tá bom. Vambora. Vem aqui. Colos over. Ai, passei, passei, passei. Caramba, ali o Gasol. Tô nem aí. Vou pra dentro mesmo. O Hamid. O Gasol. Olha o Gasol. Olha o Gasol no low post. Não caiu finalmente, hein. O bot é meu, Wiggins. Rapidinho, Wiggins. Vou parar aqui, Wiggins. Wiggins, Wiggins. Pode vir aqui comigo. Vamos pra três aqui, baby. Pra três. E aí, Wiggins. Parede. Ah, parede. Isso, bate na massa. Bate na massa. Bate na massa, baby. Meu Deus, cara. Olha o que ele fez com o Tadie Gibson. Desculpa. Colos over. Não, não. Não deu certo, não deu certo. Volta, Wiggins. Wiggins, cola aqui comigo. Vai, Wiggins. Picado pra ele. Andrew Wiggins abriu bem. Vowley, 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 Vowley. Meu drive pra sexta. Foi pra enterrada. Olha esse trabalho de bola, né? Gostei de ver. Deixa o Conlevi que eu vou roubar. Vou roubar a bola dele, ó. Ó, ó. Vou roubar. Opa! Pirulito roubado. Show time! Se liga nesse enterrado. Roubaram a bola. Roubaram o pirulito. Brinquedo da criança. Olha essa bola trocada no ar, ó. Se liga. Foi com estilo. CJ pra mais um enterrado, hein? Olha lá. Ah, deixou o cara sozinho. É o Gasol. Dá três a marca. Ah, não. Handleff. Boa. Errou. Picovão. Abre Picovão. Isso. Isso. Vamos pra três. Mais uma. Tá de mão quente hoje. Não, 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 não. Cheguei, cheguei, cheguei. Não vai subir ninguém, hein? Não vai passar. Não tenta. Vou pegar. Se passar, vou pegar. Vou pegar. Peguei. Bloqueado. First team. All defense. First team. All defense. First team. All defense. First team. First team. All defense. Os caras tem a cara de pau de tentar, né, mano? Contra o CJ. Ó. Ah, não, 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 não. Não cheguei atrasado. Desculpa, treinador. Total culpa minha. Tava falando aqui. Distraí. Vamos embora aqui. Cross. Calma, cross. Vou abrindo aqui. Vem comigo aqui. Isso. Fake. Segura. Não, não. Calma. Um. Já foi. Já foi. Vou forçar, vou forçar, vou forçar, vou forçar. Cadê a falta, cara? O cara vem no corpo, mano. Ai, ó. Suruba. Opa. Errou. Vambora. Vambora que ele tá no chão. Vambora. Vambora. Rapidinho, rapidinho que eu tô sozinho. Rapidinho que eu tô sozinho. Vamos pra três. Ai, 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 ai. Aro. Boa, tá. Rapidinho aqui. Vem comigo, Stunky. Stunky. Isso, abre aqui comigo. Abre aqui comigo, meu Deus, cara. Fugindo do toco no ar. Olha o Conley, ó. Ele veio pra dar o troco. Depois de tantos tocos que ele tomou, veio na fome, olha lá. Gazão. Marcando o Tony Allen. Que momento. Randolph. 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 Boa, vôlei. Vôlei. Ai, caiu. Marcado. Vai marcar a tonelha. Não, 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 não. É, pega ele. Alguém. Meu Deus, caramba. Carlos Antônio Cidades. Vambora. Wiggins. Uh. 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 vai com ele, deixa ele comigo, vai com ele, deixa ele comigo, vai com ele, deixa ele comigo, não giro, não giro, não, 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 volta, volta, não deu certo, não deu certo, cancela, 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 vamos embora, vão ali, vão ali, boa garoto, mas é de distância, tá bom, dá confiança, hein ó, fiz a volta aqui, treinador mandou, olha a frente pra mim, bate na massa aqui, do outro lado, isso, bate na massa, garotinho, ai, tava em cima da linha, que pecado Calma Olha o Conley, mano, muito chato Passa aqui, passa, passa, passa Isso, Taos Vamos ali, abre Não devia ter pedido essa bola Não devia ter pedido essa bola Bom Acabou Fim de papo, fim de papo Vitória do Minnesota Team Roves avançando Nos playoffs Eliminando o time do Memphis Passando pra final da Conferência Oeste Pra enfrentar o Los Angeles Clippers Que vitória gostosa, cara O jogo foi muito bom, o time jogou bem O Voli e tal, os Wiggins, né, mano O time tá bem, o time tá jogando demais É a segunda melhor defesa Da NBA no momento, né, cara Então vocês sabem, o pau come toda hora na defesa Toda hora tem bloco, o time tá defendendo muito bem Gobert vem do banco, mano, fecha o garrafão Pekovic também Stuck, hein, tô gostando demais desse time Tá dando liga, hein, tá dando liga Final da Conferência Oeste Aqui vamos nós, hein CJ terminou aí com 49 pontos 10 rebotes e 14 assistências Mando triple-double pra ele 5 de 9 na linha de 3 pontos Wiggins com 17 Voli com 15 Eu falei já, né Se tiver 3 jogadores com 15 A tendência é o time ganhar Então tem que manter assim Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre Deixe o seu like aí Clique na mãozinha Pra apoiar a série, né, cara Apanhar o crescimento do canal Pra que tenhamos mais vídeos de NBA Outras séries NBA 2K17 E assim Mantenha o crescimento Mantenha aqui o meu trabalho Para o divertimento de vocês Beleza Vou ficando por aqui então Não esqueçam também De deixar o seu comentário O que você tá achando aí Dessa série desses play-offs Que tá insano, baby Tá demais os play-offs O Palcone de verdade É muito bom Jogar nos play-offs na NBA Valeu Próximo vídeo Batalha contra o Chris Paul, cara Valeu E Fui